De volta com 6 horas notícias agora para falar de quem entende de ar-condicionado e refrigeração aqui em Manaus. Afinal é a loja de fábrica do inventor do ar-condicionado Willis Carrier. Estamos falando aí da Totaline, uma loja que há 26 anos vem proporcionando conforto e bem-estar aos seus clientes. E olha, na Totaline você encontra toda a linha de condicionadores de ar para o seu imóvel, seja ele comercial, industrial ou residencial. E temos as linhas das marcas Midea, Carrier e Springer em diversos modelos e capacidades, equipamentos da linha Inverter, que possui uma economia de até 40% no consumo de energia, é isso mesmo. E esse aparelho está disponível nas capacidades no modelo Hi-Wall de 9 mil a 33 mil BTUs e também no modelo piso-teto de 36 mil a 54 mil BTUs. Quer conforto térmico aos seus clientes, amigos e familiares? E o principal, economizar na conta de energia? Pois é, então essa daí é uma excelente opção para você. E olha, além dos equipamentos de janela de 7.500 BTUs a 27.000 BTUs, os tradicionais compactos aparelhos que cabem em qualquer ambiente e, claro, também no seu orçamento. Também temos os modernos e tecnológicos equipamentos multi-splits Carrier, que tem a capacidade de refrigerar até 5 ambientes com apenas uma única unidade externa. Olha só, isso aí que é praticidade. E olha, tem recado para você também que é instalador e revendedor. A Totaline possui a linha completa de materiais de instalação e de manutenção, como tubos de cobre, isolamento térmico, gás refrigerante, ferramentas de instalação. Ou seja, a Totaline tem a solução completa em refrigeração e ar-condicionado. E é claro que você precisa fazer uma visita a equipe de vendas especializada. Tá aí, tá dado o nosso recado para você aqui na tela dos 6 Horas Notícias, porque agora a gente vai falar da crise no sistema prisional do Amazonas, que refletiu em um relatório publicado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que aponta o Estado como um dos piores em carceragem no país. A população carcerária do Amazonas é de mais de 10 mil presos. Quase 60% deles são provisórios. Não foram julgados ainda. A situação preocupa a ordem dos advogados do Brasil. Apesar da sociedade ter uma dificuldade de discutir sistema prisional, o sistema prisional tem uma íntima relação com a questão da segurança pública. Então, está em penúltimo lugar. Ganhando apenas da penitenciária agrícola de Monte Cristo, aqui de Roraima, não é uma grande referência. A situação poderia ser pior sem a polêmica audiência de custódia. Imagina se nós não tivéssemos audiência de custódia, onde nós colocaríamos todos esses presos. O relatório mostra que nos anos de 2016 e 2017, o Estado ocupava o quarto lugar entre os piores sistemas carcerários. Mas, com o fechamento da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, a situação deteriorou e novas vagas no sistema não foram criadas. E não há sequer planos para a construção de novos presídios. Para a OAB, a saída é o investimento na construção de presídios, mas com um forte trabalho de socialização. Demanda um esforço, não apenas do poder público, do investimento dentro do sistema, da infraestrutura, da capacitação do preso definitivo, oportunizando o preso definitivo pagar pelo que está consumindo do Estado. Em nota, o Ministério Público explicou que um ranking é feito a partir das fiscalizações constantes realizadas nas unidades prisionais do Estado. E a Secretaria de Administração Penitenciária informou que a superlotação nos presídios é um problema nacional. Disse que se compromete em construir novas unidades prisionais na capital e também no interior do Estado como ação para solucionar esse problema aqui na nossa cidade e também no nosso Estado. Na Zona Leste de Manaus, as reclamações por causa do transporte, principalmente feito com os micro-ônibus, são constantes. A maioria para fora do ponto de embarque, filas duplas e alguns até acabam causando acidentes. Aí pronto, já viu, né? A confusão está formada. Nossos repórteres flagraram, quase que não sai, algumas dessas confusões. Confere só na reportagem. As cenas foram registradas por pessoas que acompanharam a discussão. O condutor do carro vermelho discute com a motorista do alternativo, que reage dando ré no veículo. A confusão aconteceu há cerca de duas semanas na Avenida Altaz Mirim, região leste de Manaus. Nós conversamos com o condutor que impediu o deslocamento da lotação. Ele mostrou para a nossa equipe o carro, que ficou parcialmente destruído, e contou como tudo aconteceu. Eu agarrei, entrei no meu carro, peguei o cadeado do meu carro que eu tranco, né? O tranco volante, peguei o cadeado para me defender. Nós também fomos atrás da cooperativa, que faz a gestão dos alternativos. Na Manaus Cooper, ficamos sabendo que a motorista da lotação envolvida foi afastada das funções. Ele quebrou uma janela, onde ela tomou essa atitude drástica, né? Ela não deveria ter tomado esse tipo de atitude. Um outro dado curioso, descoberto pela reportagem, é o histórico de multas do alternativo mostrado nas imagens. Desde 2010, foram 40 multas. Quatro delas estão em atraso, bem como a documentação do veículo. A concessão é dada pela SMTU, Prefeitura. E é ela quem tem a obrigação de retirar o veículo de circulação? É, eles que vão avaliar. Provavelmente, quando abrir de novo a licitação, eles façam esse bloqueio, né? São 11h30 da manhã agora, estamos na grande circular, sinal aberto desse lado. Mas quando a gente vira para o outro lado, dá para perceber a confusão de veículos, um em cima dos outros. A parada de ônibus aqui acaba ficando acumulada. Os alternativos e os ônibus competem por espaço e muitas vezes param dessa forma, no meio da rua, para que os passageiros subam e acabam, então, interrompendo todo o trânsito. A gente observa a parte de trás, o trânsito muito lento, só porque um ônibus decidiu parar na faixa do meio. E isso acontece ao longo de todo o dia. É uma situação que causa extremo constrangimento para as pessoas que trafegam nessa região. Eu decidi encarar uma viagem a bordo de um dos alternativos. Pedi parada em uma rotatória e consegui a atenção do motorista, que parou em local proibido. Durante todo o trajeto pela avenida, o condutor utiliza a buzina de modo prolongado, o que é considerado uma infração de trânsito leve, com multa de R$ 88,38. Também fui surpreendido ao descer do veículo. Dá para receber dessa viagem que eles não têm parada certa. Eles vão parar num lugar próximo também. Vocês têm que ter cuidado para descer, porque a gente para exatamente no meio da rua, não é? Não para no lugar apropriado. Então, o risco de a gente ser atropelado ao descer da lotação é iminente. E é preciso toda uma atenção, todo um cuidado para evitar mais surpresas. Quem utiliza o transporte público reclama da imprudência dos motoristas. De idade, às vezes nem esperam. E os carros, tem uns que respeitam, tem outros que não respeitam. E precisa ficar atento para não perder o ônibus. Tem que ser no meio da rua assim para conseguir pegar o ônibus? No meio da rua, para você ver como é que é a função aqui? Não, ele passa direto. Ele fica direto. E tu perde. E olha, sobre esse assunto aí, a SMTU foi consultada, a IMMU, e aí o que acontece? Eles estariam aqui hoje no programa, a gente teria uma entrevista para falar sobre esse assunto, mas infelizmente não se pronunciaram e o nosso convidado acabou também não comparecendo. E essa é uma situação que tanto eu, quanto Mariana Rocha, quanto você de casa aqui tem carro, que anda ali pela Grande Circular, sempre vê essa situação, como o Alex bem mostrou aí na reportagem. Realmente é complicado dirigir na Zona Leste quando a gente tem esses micro-ônibus por perto, né? É complicado não. É uma terra sem lei, né? Eram para ter aí alguns agentes do Manaus Trans nesse local, que esse problema não é de hoje, Juliano. Esse problema é de sempre. Todas as vezes que a gente passa por lá, a gente vê ônibus no meio da rua, é criança atravessando no meio da rua, é velhinho saindo do micro-ônibus no meio da rua, os carros em cima. Aí tem essa confusão, a motorista do ônibus vai e bate o outro carro, não tem um agente de trânsito no local. É uma pena que o nosso entrevistado não tenha vindo hoje, porque a gente ia questionar esses problemas, né? Que ocorre na Zona Leste e que não resolve nunca. Por falta de quê? De iniciativa, né? É preciso que haja, de fato, essa MTU. Abra os olhos. Manaus Trans, Prefeitura de Manaus, vamos abrir os olhos aí para essa área da Zona Leste, para esse transporte alternativo. A população não merece passar por isso, não, né, Juliano? É muito complicado. É complicado. É complicado, olha só, há um ano atrás, aqui na tela da TV em Tempo, a gente mostrou uma reportagem parecida com essa, mostrando esses mesmos problemas. E a gente tem aí um racha entre algumas empresas, entre alguns ônibus, que querem pegar ali o passageiro, como você viu na reportagem, não tem um ponto certo para o ônibus parar. É no meio da rua. Se você der a mão no meio da rua, o ônibus para. É no meio da rua. E para descer também, motorista, quero descer aqui, o ônibus para. Isso atrapalha toda uma estrutura de rua que está ali, a avenida. Quem está atrás tem que parar, tem que frear em cima. Eu, por diversas vezes, já tive que frear o carro em cima, porque o ônibus da frente simplesmente parou do nada para pegar ou para deixar um passageiro. Então, realmente, precisa da fiscalização, precisa dessa atenção aí dos órgãos públicos, porque do jeito que está, não dá para ficar, né? Não, paradas certas, agentes do Manaus Trans no local, infelizmente a população precisa desse transporte, porque o transporte público regular não dá conta. Mas a gente precisa de organização, porque as pessoas não podem viver amontoadas desse jeito, se expondo no meio da rua, se arriscando no meio da rua e o ônibus parando do nada no meio da rua para pegar passageiro, até acontecer, Deus o livre, acontecer uma morte, já aconteceram várias, inclusive, lá na Grande Circular. Inclusive, ali onde tem a passarela, próximo ao shopping, ali várias mortes já aconteceram, porque, infelizmente, é muito trânsito, são muitos micro-ônibus que não respeitam o ponto certo de ônibus, e, infelizmente, ali naquele local, exatamente ali, já morreram várias pessoas. Olha, eu espero de coração que, em breve, o Manaus Trans mande uma nota para a gente aqui nos 6 Horas, dizendo, olha, gente, vai ter fiscalização na Grande Circular, os ônibus vão parar aí nos locais certos, vão ter os agentes de trânsito lá no local para controlar esse fluxo. Tomara! Vamos aguardar. O IMMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, a gente aguarda uma resposta de vocês, os 6 Horas Notícias está aberto aqui à participação de vocês. E, olha, mudando um pouquinho de assunto, eu e Mariana Rocha mostramos uma situação aqui nos 6 Horas Notícias que deixou a gente bem triste, que foi sobre o Bosque da Ciência, que acabou fechando as portas esta semana por falta aí de manutenção. Mas tem notícia boa, né, Mariana? Tem notícia boa, Ju. O prefeito de Manaus anunciou que o Bosque da Ciência vai abrir neste sábado, né? O anúncio foi feito aí durante a assinatura da carta de intenção que oficializou as ações emergenciais a serem tomadas aí pela Prefeitura de Manaus para a manutenção do funcionamento do bosque realizada no Centro Cultural Palácio Rio Branco, centro histórico de Manaus. Essa solenidade contou com a presença da diretora do INPA, Antônia Franco. E, olha, nesse primeiro momento serão disponibilizados 20 estagiários, 46 bolsistas para desempenhar essas atividades para os visitantes. Como eu fico feliz em dar essa notícia. Nossa, eu também, Mariana Rocha, porque como a gente mostrou isso, o INPA, o Bosque da Ciência, faz parte da nossa história, da nossa infância, né? Nossa, ontem quando eu cheguei em casa, o meu marido disse, meu Deus, como eu estou triste com a notícia do bosque. A minha cunhada me ligou, meu Deus, eu ia levar a Suzana lá no bosque. Todo mundo quer ir para o bosque, não é só a visitação, é um centro de pesquisa, é uma referência para o estado do Amazonas em pesquisa, em lazer, em entretenimento. É um patrimônio da nossa cidade. E a gente tem que brigar por ele, né? Com certeza, com certeza, e a gente briga por ele. Com certeza, e ainda falando de coisa boa, agora a gente tem as fotos de você de casa que mandou aqui para a gente. Bora mostrar aí para quem está em casa, quem está acordado. Essa daí é a Aninha e a Ayla e o Daniel, olha que legal, lá do Coroado 3. Opa, um abraço coroado. Obrigado pelo carinho, tá, Aninha? Quem que é a diretora? Sofia e a Ana, que está escondidinha ali, ó. A Ana está escondidinha, mas está com a gente de fundo aí, ligada no Seis Donas Notícias. Obrigada pela sua companhia. Lá do Nova Cidade, essa daí é Cláudio Mar, é isso? Olha a minha cara ali fazendo bico, estou subindo. Obrigado, Cláudio. Essa é a Lene. Lene, bom dia para você, seja bem-vinda. Obrigada, Lene. Lene, um beijo para você, minha querida. Agora a gente vai para quem? Eita, olha essa turma reunida, será que vai todo mundo para a aula? A família acorda cedo aí, meu filho. De onde é? De onde eles são? Elias, qual o bairro dele? Elias, Miqueias, Cláudia, Ednei, qual o bairro? A Paula, Ana Paula, lá do Nova Vitória. Olha a Nova Vitória. Olha um abraço, Nova Vitória está sempre com a gente, hein? Que bacana, gostei dessa família, hein? Parabéns, linda foto, olha, eu gostei. E a gente de fundo. Esse é o Ergeu? Na hora da pose, o Ergeu tirou, aproveitou, Ergeu, você arrasa. Obrigado, Ergeu. Olha só o café ali, ó. Dois pães, é isso? Ai, eu queria um pedacinho desse pão. Ah, não, é um abacate, é um abacate, olha só. É chique, né? Rapaz, fit, né? Fit. Parabéns, olha, e pão com carne ali. Arrasou. Obrigado, Ergeu, pelo seu carinho, viu? Tem mais foto, diretora? Micael, indo para a aula, lá do Monte das Oliveiras. Olha meio de fundo ali, né? Obrigado, tá, Micael? Todo mundo fazendo biquinho hoje. Pronto para ir para a escola. Esse é o Antony? E assistindo 6 Horas Notícias, já chega bem formado na escola. É verdade. Gosto que é assim. Antony, obrigado pelo seu carinho, tá? Boa escolinha para você. E a Jaqueline do Educando. A Jaqueline tá fantasiada, é isso? Ela acorda toda com o Iamporanga. Gostei da Jaque, olha, um beijo, Jaque. Obrigado pelo seu carinho, viu? E olha, todo mundo que mandou foto com a gente de fundo, tá concorrendo aí ao sorteio que a gente vai fazer amanhã lá do show do Pixote. Ingresso do Pixote na área VIP Showzaço no Copacabana. No sábado a gente sorteia ao vivo aqui no 6 Horas Notícias para vocês. Fica atento, hein? Olha só, imagens ao vivo agora para você, para a gente passar o bloco da Alameda Cosme Ferreira. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já. Olha o trânsito intenso aí, né? É, trânsito intenso. 6 horas e 52 minutos. Não sai daí que a gente volta. Já! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto